Trocinhos de... Trocinhos não existem? Trocinhos é outra coisa que eu tenho no Brasil O que é que é? Opo Fiquemos com o Zé Gotinho por aqui Dá uma olhada se não parece Zé Gotinho Parece um maço de cigarro É literal Parece realmente um cigarro Salve meus mal, tudo bom com vocês? A gente tinha separado os vídeos em duas partes Mas ficou com muita comida E muita coisa pra provar ainda Por isso a gente resolveu separar os quatro partes Então, simbora com a quai Começamos com o mais diferente de todos A gente não sabe o que é Um que se chama Turrones de caçul Eu não sei se é doce ou salgado Eu acho que é doce porque turrones normalmente é doce Aqui, vamos ver Olha só Parece um maço de cigarro É literal Ah, mas olha que não tem recheio São tipo papel Um papel? Um papel? Será que dá pra comer com papel aqui? Vamos abrir aqui então Vamos tentar Eita, mas tá enrolado em... Parece em velas Olha só Enrolado em cinquenta Está bem enrolado Olha só Eu abri isso aqui Agora tem um outro aqui por dentro Meu Deus Quanta volta Embalagem Embalagem só pra fazer um Eu acho que é bem Bem delicado É, pode ser E bem caseiro E bem caseiro, sim Vamos ver Vamos pegar Dois aqui Um cada um Parece realmente um cigarro Um cigarro E é tipo É tipo O papel Como um papel Será que dá pra comer o papel? Esse é o papel Esse é o turrone Eu acho Ah, o papel é comestível? Tipo, não tem nada mais por dentro Mas basicamente Um Não sei Parece um cigarro mesmo É? Eu acho que é a mesma textura Da hóstia Tipo, que é bem assim como Tem cheiro de hóstia Ah, tem cheiro de hóstia, sim Olha só Que estranho Tá, uma por hora Eu acho que é normal assim, né? Vai, dois, três E foi Por dentro tem Por dentro é doce, pelo menos Está bom Está bom Tá, o papel Você come Mas por dentro também tem Que eu acho Que é o turrone Está bem bom Está bem bom mesmo Eu acho que por dentro é açúcar Açúcar de cana Não, de cana mesmo Misturado com alguma outra coisa Mas está bem bom Está aqui no fim da tarde Pacotinho desse aqui De turrone Tem alguma coisa assim, Brasil? Não, nunca tinha visto Eu também não Esse formato de coisa Tipo, um Um cigarro e dentro tem comida Está bem bom Está bem bonito Nossa, está muito doce Está, acho que bem casado Dá para comer vários Gostei Gostei também Eu dou um Oito de Deus Também dou um oito O sabor está bem Bem top Bem bom Mas não é assim o top Meu Deus E a apresentação também não é Ah, meu Deus Que coisa Top Mas Está aprovado também Está bonito, bonito Muito bem Muito bem A Valentina já abriu o negócio aqui Meu Deus Não, eu estou fazendo assim Já abriu o nosso doce aqui Antes de começar o vídeo Não, não Está bem fechadinho Muito bem Esse daqui é outra coisa caseira Não sabemos como se chama É porque a Justine foi lá e pegando e foi pegando as coisas dentro do... Você não sabe É basicamente é um... Eu acho que é uma bolacha, tem textura de bolacha Ah, eu pensei que era tipo um brigadeiro ou alguma coisa assim Que é comum mais ser esticado Esticado? Não É pegajoso Pegajoso, sim Eu vou abrir ele aqui no meio Espero que não caia tudo Ah, sim Uma bolacha Uma bolachinha Tipo assim Eu pensei que era tipo um chocolate Mas é uma bolacha Não Ai, tem cheiro de... Cheiro de... De bolacha Mas é uma escova anis De anis? É, tem licor? Pode ser Pode ser Para mim tem cheiro de leite em pó Também Cheiro de leite em pó Eita Então vamos provar Vamos provar Vamos provar Hum, está bem bom Está bem diferente das outras, né? O sabor está diferente Parece de polvilho Esses de polvilho O mesmo que a gente provou antes A bolachinha Muito bom Esse está muito melhor do que o outro Está melhor, está melhor Não, eu gostei mais do outro Porque o outro é de açúcar Esse aqui é mais de farinha Ah, não sei como está feito Não sei Mas parece mais de farinha E também tem como trocinhos de... Trocinhos? Trocinhos? Não existe Trocinhos é outra coisa que eu vi no Brasil Que que? É popô Trocitos do espanhol Ou é pedacinhos Pedacinhos Eu sabia isso? Grossinho Pedacinhos Que pena Não Que tem pedacitos Pedacinhos Pedacinhos De como de amendoim Ah, amendoim? Sim, tem amendoim, olha aqui Ah, sim Tem os pedacinhos de amendoim Muito bem Eu aproveito Que nota? Eu dou um... Oito Oi, noito Oi, noito Oi, noito Está bem bom? Muito bem Um noito na verdade Não está doce Não está tão ruim Está bem, está normal Está bem aprovadinho Muito bem Vai lá, trocitos Seguimos com o próximo Valentina aí Só fazendo Falando besteira No vídeo Seguimos com o da Sailor Moon Na verdade Não sei se é Sailor Moon Aqui o negocinho japonês Não, não sei se é Mas, de novo É queijo Queijo Eita O pessoal gosta de sabores de queijo Apesar de eu não ter visto muito queijo Nos pratos em geral Nos pratos, não Não A gente só tem o típico de Natal Aqui Que você Não sei se vocês viram o nosso vídeo de Natal Vou deixar linkado aqui Mas é o queijo de bola É o queijo holandês Esse que eles dão de presente de Natal E tudo mais Mas, saborzinho de queijo Mais um salgadinho por aqui Na verdade Esse aqui não é salgadinho É rosquinha Vamos provar Ui, faz muito tempo que eu não como rosquinha Inclusive a minha mãe faz essas rosquinhas Mas de polvilho Ah, de polvilho Ah, sim Mas é doce Doce, doce Não é salgado Não, tem um sabor Não sei Um cheiro diferente Não Tem Do Pra mim ou mesmo? Do nosso Da minha Sim? Sim Hum, não tem cheiro de nada aqui Você vê bem mais Bem artificial Bem artificial Olha a cor disso daqui Bem laranja Meu Deus Hum, tem cheiro de Cheetos Tá, vamos provar Vamos provar Um, dois, três e Hum, acho que tá bom Gostou? É tipo o que não parece salgado e nem doce Tá raro? Tá bem estranho Não gostei, na verdade Não? Não Me lembra bastante o Cheetos Apesar de não ter o sabor 100% do Cheetos Mas tá muito bom Eu gostei Que nota você dá aí Um cinco, na verdade Cinco Sim Bom, o sabor não está ruim Mas não está gostoso Tampouco Também não É, não é dos melhores Não é nem um dos piores Você vê que é bem artificial E bem Com conservante e tal Eu vou dar nota sete Vou abaixar um pouquinho assim Comeria Comeria Mas não pediria E repetiria Tá bem Seguinte Continuamos Muito bem É isso agora Pelo menos um docezinho Comemos bastante coisas salgadas O que é isso aqui? É tipo como o outro Que já provamos no primeiro vídeo Que se chamava de Pilos Mas eu acho que é outra marca Mas é o mesmo conceito Que é como Uma almofadinha Uma almofadinha Assim, cheia de chocolate Assim, parece Na verdade um cinamon Esses rolinhos Rolinhos cinamon Não sei se vocês têm Na Colômbia Que é tipo um rolinho De dentro de cinamon Ah sim Vamos abrir Vamos lá Abre aí Você Ah, nunca consigo abrir Ah, sim Ah, esse é fácil Já tinha aberto para ela Um pouquinho Mentira Ai, tem bom cheiro Cheiro de chocolate É, mas esse Com a olhada O pacotinho já é pequeno Mas dentro Vem só uns dois, três Ah, sempre os pacotes Os pacotes são assim Cheio de ar Ah, mas esse vem mais grande E tem como Assim, o recheio Mas tem bastante açúcar Literalmente Envolto em açúcar Envolto? Envolvido? Envolvido Não sei Já não sei se é envolvido Ou envolto Não, envolto em espanhol Coberto 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 Ah, coberto Coberto cheio de Coberto de açúcar Ah, mas vamos Vamos provar Circão Galá Tá diferente Tá chocolate amargo Não tá chocolate doce Não, é crocante 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 Não, é tão crocante 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 Não é tão crocante Tipo, é bem mais Macinho O recheio é um recheio de chocolate Chocolate um pouquinho amargo É Tá bom, mas também não é meu favorito É, também não Eu dou um sete, na verdade Esse aqui também sim. Bem simples na verdade. Está melhor a outra marca, os pillows estão bem melhores e que era um sabor de ube. Ah sim, de sabor de ube. Bem mais diferente. Que daí era um sabor diferente e aí a gente estava empolgado. Empolgado sim. Esse aqui está normal, está normal. Muito bem, seguimos. Muito bem, seguimos com o Zé Gotinha por aqui. Dá uma olhada se não parece o Zé Gotinha aqui. Bem igual. Esse daqui é um monte de grãos por aqui. Então tem ervilha. Parece pão. Ah, e amendoim. E eu acho que é misturado com alho. Eu acho que vai ser estranho isso daqui. Mas eu acho que vai ser bom porque o outro também era bem diferente. Bem diferente e saiu bom. E saiu bem bom. Está bem forte? O cheiro estava horrível pelo menos. Ai sim. O cheiro não estava muito bom, hein? Já vamos começar. O cheiro de alho bem fortão. Os grãos de diferentes estilos, mas eu acho que é o sabor. O sabor de alho. Não, não, não. Vai, cheira, cheira. Está muito ruim o cheiro. O cheiro está muito ruim. O alho é bom. O cheiro está bom. Mas eu acho que também é muito forte. E também talvez é meio artificial talvez. Vamos provar ou não? Tenho até medo de seguir. Sim. Só provar dois. Duas. Vamos lá. Vamos pegar dois aqui então. Tá, vai. Não tem gosto muito dele. Muito bom, na verdade. No começo fica ruim, depois também. Fica normal. Normal. Porque o alho já vai... Vai sumindo. Vai sumindo, sim. Tem que comer todos esses grãos aí com o alho. Acho que vou dar um seis. Seis? Vai dar um zero? Não. Esse aqui foi o pior pra mim. Não, o pior foi o outro do outro vídeo. Qual foi a nota que eu dei? Três. Então esse aqui vai ser três também porque... Tá, sério? Tá pior do que... Tá pior não. Mas conseguimos comer um pouco mais... Sim, mas... Tá, eu vou dar um quatro então. Vou mudar minha nota então. Pela pressão. Vou dar quatro então. Porque está horrível. Está bem ruim. Mas poderia comer se... Eu acho que talvez para as pessoas que gostarem muito do alho vai ser bem bom. Mas... Tá muito forte. Desaprovado esse. Desaprovado. Muito bem. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Como sempre. Compartilhe com os amigos. Dá o like. Faz aquelas coisinhas aí pra ajudar nós. E... Nós vemos na próxima. E nos vemos aqui nos diazinhos com um vídeo novo em algum lugar dessa ilha maravilhosa. Porque a gente também vai viajar um monte de lugares por aqui. Falou! Falou!